E aí rapazes, tranquilo, sim, rapazes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Darkest Dungeon Onde nós vamos fazer uma missão pra contratinhos Tudo bom, Levy? Como é que você tá? Se divertindo, participar do vídeo Se você está no YouTube, e aí, beleza, tranquilo, como é que você tá? Será o Twitch, rapazes, vão que vão, que vai ser foda Na real vai ser suave, depois da missão passada vai ser suave Depois da missão passada não sei se tem nada que vai ficar foda, porque... Puta que caralho, mas é nóis, vão que vão Cara, eu vou pegar só oito comidas, e dois de cada parada Não vou pegar o Laudano, que imagino que a gente não vai enfrentar outro bichão desse Por favor E agora a gente tem vários cristalzinhos Que a gente já viu outra vez que não vale a pena Eu acho que trocar por outros tipos de recursos Se bem que, pela falta de recursos que a gente tá Seria legal Se a gente conseguisse trocar as paradinhas, velho Seria bom Tá, e aí E aí, e aí, e aí, o que a gente tem que fazer? 100% Ah, cara, me doeu, me doeu 100% das batalhas 100% das batalhas Então tá Já fiz merda Já fiz merda, já fiz merda Já comecei errado, já Já comecei errado Já comecei errado, fiquei preocupado Vi Já, já fiz merda Não dá nada Seguimos Seguimos Meu Deus, velho Tá, isso aqui é pá Só que o problema é que assim Aqui A gente precisa de pá pra caralho Então eu só vou meter a mãozona Nice Arrisquei mesmo, velho Vamos Bandidos Bandidos Vamos cair na porrada, bandidos Critão? Porra, pode ser Critão na entrada é alegria Beleza É, eu vou focar em dano, velho Eu vou focar em dano nessa entrada Nessa parada Boa esquiva Boa esquiva Tá E aí, o que ela faz É bufar a rapaz, né Já Ela já tá dando Já tá esquivando no começo Vamos esquivar mais Ai, ai Ai, ai Tá bom, né? Não? Não tá bom? Beleza, entendi Entendi, não tá bom Não está bom Está ruim Está terrível Buffa todo mundo não, né, velho É o que a gente tem É o que há É o que existe pra gente Então a gente dá ali, né Unforeseen Boa Boa, é pra isso que a gente se buffa É pra isso que a gente se buffa Cortar e enfiar Ruim Bem ruim Blackjackzera Estumar roubado do jogo E a gente segue Facosa Facosa Tá estu... Hum, tá estunado, né Não vai nada Não vai dar nada Vamos usar a facosa rapidão aqui Só pra, né Fazer um daninho a mais Tá bom Tá bom Tá ótimo Só vamos Nossa, outra parada com pá, velho Acho que eu vou deixar isso aí Vou deixar isso aí Não vou abrir Ela consegue atacar lá no fundo Ah, não consegue atacar lá no fundo Mas tudo bem Eu tenho um buff de esquiva grátis Pra ela, pra todo mundo E ela conseguiria atacar lá no fundo Um de dano por rodada Quanto que dá essa habilidade? Três Então teoricamente No torno dele Esse bicho tá morto Então o que a gente faz Estuna essa Esta caralha Isso aqui é chato pra caralho E aí, é ele Nossa senhora Cretou na ida Mais dez de esquiva Ah tá, isso aí é por causa do Uuuuh Ô, vamos usar essa esquiva aí Tô tentando deixar vocês de esguio Vocês tão tomando os ataques e tudo Boa Isso, gurizão Gurizão Vai Fora de esquiva Que é tipo Ou é full damage Ou é nada damage Isso é a tristeza Boa É, tudo Porra, 37 de esquiva Cura aí o maluco Tá doente Seis Três por rodada Ele já agiu Garantia de matar isso aqui Vou matar isso aqui Isso aqui a gente lida depois Meu Deus do céu Porra Tô bufando tua esquiva 40% Cheio de habilidade Sangramento Crits Eu tenho que desligar o cheat aqui Eu tenho que desligar o cheat Eu deixei o cheat ligado Não percebi É isso mesmo Eu deixei o cheat ligado Não percebi Peço até desculpas Sabia Sabia Sabia, 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 sabia Sabia que isso ia acontecer Mas arrisquei Arrisquei porque aqui é cheio das Das barreiras de coral Não queria Não quero dar de frente com a barreira Ter que estressar todo mundo É um grupo que possivelmente Eu posso usar ele depois Mais uma vez Então eu não vou ficar Estressando A rapaz Com Besteira Eu vou ficar só me estressando Errando essas Porra desses ataques Mas não dá nada Vamos Não dá nada Vamos Raio Thunderbolt and lightning Very, very frightening Agora tu tem que finalizar O chiste está desligado Juro que o chiste está desligado Juro Eu sei que é difícil de acreditar Mas o chiste está desligado Dadas as devidas Dadas as devidas coisas Que aconteceram aqui Eu sei que é difícil de acreditar Mas assim Alguém não está feliz Alguém está Rasgo Pode rasgar Olha a pele do maluco Já é toda rasgada Está cheia das cicatrizes Olha a mão dele A mão dele é só sangue Blackjackzão Atordoamento 200% de atordoamento Aí vamos Aí está de boa Nossa senhora Porra Eu acho que o grupo Quer compensar o que rolou Mas assim A gente nunca fica muito confiante Nesse jogo A gente nunca fica muito confiante A gente fica de boa A gente vai ter que andar Para caralho ainda Vai sem batalha aqui Sem batalha Sem batalha Boa A gente vai ter que voltar Vai ter que fazer muito caminho Tipo sem fazer absolutamente nada Então Seguimos Seguimos na tristeza Mas seguimos Porque a gente vai ter que andar Para caralho Possivelmente A gente não comeu nenhuma vez ainda Se a gente andasse ali Comesse Na certeza na volta A gente ia ter que comer de novo Então vamos na manha Vamos na manha Vamos aproveitar a nossa sorte Porque está em falta Depois da última Depois da última sala Posso dizer Da última sala Da última dungeon Posso dizer que está em falta Batalha no meio da sala Vamos ver se a gente consegue Uma parada massa Deixa eu deixar clicar nessa porra Para não fazer merda de novo Bandidos O que vocês estão fazendo aqui Na cova Na cova não No couve No pico da água Boa esquiva Boa esquiva Foi altas esquivas Tu merece esse esquiva Parabéns Parabéns Fez um ótimo trabalho Toma Está morto Pronto E aí Buffa todo mundo E vamos que vamos Olha que vamos No buff Rezando para que dê tudo certo Caralho Esse buff de esquiva Não serviu Para nada Boa Boa Tem que reclamar Se reclama Funciona Boa Boa Funciona Esse buff de esquiva Serviu Para várias paradas Acesse precisos Nas 10% de danos Se a tocha está acima Caralho Esse bicho é uma máquina Ele é uma máquina Uma máquina absurda Devia ter botado Os trinques de dano nele Eu vou dar isso aqui Não tem motivo Vamos matar ele Eu ia falar Curar ele e tal Só para ver Mas não sei se ia fazer Toda a diferença do mundo Opa Passei alguma coisa Isso aqui Eu não lembro se isso aqui Dá tesouro ou não Healing É isso Se for healing Eu vou usar com esse maluco aqui É purifico o herói Tá beleza Não sei se tem como Conseguir tesouro ali Será que tem como Conseguir tesouro Imagina que se tu se heal ali Tu não ganha tesouro Isso aqui vai dar tesouro Isso aqui vai dar dano Vai dar much damage Então a gente vai Comer um biscoito Porque a gente não comeu Biscoito até agora Para ver se a gente Não erra esse primeiro ataque E aí segue Um Três rodadas Vou matar com ele Vou matar com ela Aliás Desculpa porque Acho que ele vai fazer Mais estrago Ou não na real Ele só vai agora Dar um bleedzinho No maluco do fundo Ali Não vou dar um bleedzinho Nesse maluco aqui Esse maluco aqui é chato Pra caralho Já resolve Problema dele rápido Chamadas profundezas Que dedo no cu Tu vai curar ele Não Tu só vai dar um buff Do cacete Buff pode dar Buff pode dar Great is the weapon that cuts on its own Great is the weapon that cuts on its own Ou que se corta Boa é a arma Que tu se corta Caia tua sangue no cara E o Tansangue é tão vida louco Que ele tipo Deixa o cara envenenado Oh meu Deus Ela é pra completar Pra completar os ataques 4 Cara meu Deus O bleeding dele é muito monstro Bleeding muito monstro Muito monstro Quero Quero para caralho Reconhecimento Eu queria um reconhecimento Acho que o reconhecimento Seria necessário Tira o que Isso e o biscoito Continuar a aventura Aqui Chavosa Chavosa louca Sai isso Vem quadro Sai isso aqui Foda-se Vem essas porra aqui Vamos Não tem batalha Nesse corredor Absurdo Então Tamo de boa Mas tem isso aqui Não é essa parada Era o Ah met a mãozona mesmo Coroa abrasiva e preocupante Era o O blight O bagulho de blight Quem é que é mestre das armadilhas Tu é mestre das armadilhas A gente podia tentar fazer contigo na vida locagem Pra caralho Vamos ver Reconhece 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 Boa Boa Pá Uma pá Nossa senhora E vários curiosos Delícia Pior das hipóteses Pior das hipóteses Na real É bem Tu vai sair estressada pra caralho Aqui Tá ok Acertador Meu Deus do céu Velho Tô indo na vida Tô indo na loucura Tô metendo a mãozona parada mesmo Porque assim Eu quero recursos Tá ligado Eu tô sacrificando a sanidade dela Em troca de recursos Troca de De tranquilidade Quando a gente voltar pra Pra cidade De novo essa porra Posso dar capa nisso Não Mete a mãozona de novo Yes Tranquilizamente O estresse que a gente conseguiu Eis aí GG GG Dungeon Deu pra conseguir umas paredinhas massa Deu pra conseguir umas paredinhas massa Uns contratinhos 8k 30 quadrinhos 30 quadros é massa Temente a Deus Várias coisas boas Então Várias coisas boas Eu sou parceiro Rapazes Espero que vocês tenham curtido Mais um episódio de Darkest Dungeon Se você curtiu Não esquece de se inscrever Dá like Compartilhar com todos os seus amiguinhos Pra galera do Youtube Isso é tudo de bem por hoje Nós vamos na próxima E um abraço Tchau 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 Tchau, tchau.